Dizem que uma mentira contada mil vezes vira verdade. Mas qual o efeito de uma mentira repetida ao longo de décadas pela segunda maior TV do planeta? A Globo já mentiu para a Receita, fez de Fernando Collor super-herói e omitiu a luta pelo movimento Diretas Já para proteger a ditadura. Mas a mentira mais velha da Globo é outra. É a de que, sem intervenção estrangeira, o Brasil nunca vai avançar. E nessa cruzada anti-nação, nosso petróleo e a Petrobras são os principais alvos. Nos anos 40, o Globo martelava a tese de que não existia petróleo. Na década de 50, com a vitória da campanha O Petróleo é Nosso, passou a falar que a Petrobras não conseguiria extrair ouro negro sem ajuda estrangeira. E foi bem pago para isso. Em diversos anúncios, a E.S. usou as páginas do jornal para combater a Petrobras. Contrariando esse discurso, em quatro anos, a Petrobras, sozinha, aumentou a produção de petróleo de 1 milhão para 18,9 milhões de barris. Na década de 70, após muito lobby, o regime militar se rendeu a Globo e abriu nossas riquezas para as multinacionais. A E.S. não perdeu tempo e, no ano de 79, encontrou petróleo na Bacia de Santos. Mas sem coragem e tecnologia para extrair o petróleo, suspendeu a operação. Coube a Petrobras não desistir e foi na região abandonada pela E.S. que a estatal descobriu, nos anos 2000, o pré-sal, sendo premiada por sua excelência em águas ultraprofundas. E, mais uma vez, coube a Globo duvidar do Brasil. Pela boca de jornalistas como Miriam Leitão e Sardenberg, o Grupo Globo disseminou dúvidas. Não se sabe o tamanho das reservas, não se sabe como será possível tirar esse petróleo de lá, não se sabe a que custo, não é ainda a extração. E quando não podia mais falar que o pré-sal era mentira, requentou o discurso dos anos 50, alegando a necessidade de parceiros estrangeiros. Privatização, privatizações. Foi o que tentaram nos anos 90, quebrando o monopólio estatal do petróleo e sugerindo mudar o seu nome para Petrobrax. Ou seja, eu sou um dinossauro. Hoje, essa mentira se renova com o apoio à venda das nossas refinarias e com o cúmplice silêncio diante do que realmente encarece a gasolina e o diesel. Em vez de calcular o preço do petróleo produzido no Brasil pelo seu custo real, o governo se baseia na cotação do dólar e dos valores praticados lá fora, nos obrigando a consumir gasolina brasileira como se fosse importada. Não caia na mentira mais antiga contada pela Rede Globo. Nós precisamos é de uma Petrobras para os brasileiros. Tchau! Tchau!